Goiânia Modas está em um novo endereço, aqui na Avenida Centro-Oeste, em frente ao Alves Gazin, próximo do Banco do Brasil. E as novidades por aqui são muitas, tanto na linha feminina, como na linha masculina e na linha infantil. Também tem calçados. Nós fomos falar com a Fernanda para falar dessas novidades aqui. Fernanda, como é que está hoje, abrindo as portas exatamente hoje e as novidades são muitas? São muitas, Hilário. Nós temos muita novidade, já tinha muita na outra loja, mas agora a gente mudou para cá, o novo endereço, a gente quis trazer mais novidades para os clientes, para eles saírem mais satisfeitos. A gente trouxe muita calça jeans, calça feminina, masculina, gol para o rodeio agora, né? Agora, deixa eu perguntar, o pessoal que vem comprar aqui parece que tem vários brindes aí, não é isso? Tem sim, tem vários brindes e ganha na hora, viu? O brinde não tem sorteio, na hora que fez a compra já leva o seu brinde. Agora, a loja Goiânia Modas já está há seis anos em Confresa, é isso? É, seis anos já, seis anos, trazendo novidades, todo mês, duas vezes ao mês, sempre tem novidades, sempre procura trazer inovações para a loja, para deixar os clientes satisfeitos. E nós queremos convidar todos os clientes para vir aqui na loja, conhecer as novas instalações de Goiânia Modas, que fica agora em frente a Movis Gazin, perto do Banco do Brasil. Conta aí, você não pode perder a oportunidade de vir aqui na Goiânia Modas. E como ela disse, as novidades são muitas, como eu disse também, tanto na linha masculina, quanto na linha feminina. E calçados, você encontra também calçados aqui, interessante. Então venha para cá, Goiânia Modas, onde seu dinheiro vale muito mais. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto